Bom dia, por gentileza, uma análise da preparação, da semana de preparação, evidentemente com a projeção desse jogo contra o Bragantino, um jogo importante, e as opções que você fez para substituir o Marcos Martins e o Carlos Henrique. Bom, bom dia a todos. A semana, a gente teve uma semana bastante proveitosa de trabalho, né? Fizemos, sim, a chegada dos novos atletas que foram contratados, mas, acima de tudo, aqueles jogadores que já faziam parte do grupo, a gente teve praticamente todos à disposição, com exceção do Carlos Henrique e do Marcos Martins, que receberam o terceiro cartão amarelo. Então, talvez tenha sido aí a primeira semana que a gente conseguiu trabalhar com todos os jogadores sem ninguém do departamento médico, que é algo para se comemorar. E conseguimos, no primeiro momento, recuperar, descansar os jogadores, depois trabalhamos o aspecto físico, e agora, nesses dois últimos dias, trabalhando situações que a gente pensa que pode acontecer dentro do jogo, num âmbito aí tático. Em relação aos atletas que estão suspensos, nós vamos fazer ali uma, a princípio, não escondemos de ninguém, vamos fazer a troca com o Lucas Mendes, que iniciou bem a competição, retorna à posição, na lateral, e o Gilberto, que até então fez apenas uma partida, conhece bastante o Bragantino, jogador de jogo lá há muito tempo, e merece mais uma oportunidade. Temos que aproveitar, até porque é um jogo, a tendência é que seja um jogo bastante equilibrado, decidido em bola parada, talvez, ele tenha uma batida muito boa na bola, talvez a gente possa ser um fator aí que possa nos ajudar. Então, a princípio, vão ser esses dois atletas que vão substituir, o Carlos e o Marcos Martins. Com a recuperação do meio do Thiô, o que você espera com ele nesse jogo de praça paulista? É, foi até uma grata surpresa, né? Ele saiu do jogo com um tornozeiro bastante inchado, a gente não tinha, no primeiro momento, nem muita expectativa do Thiô jogar essa partida, não. Tratou, foi três dias tratando, e conseguiu treinar os últimos, fazer os dois últimos treinamentos, teve uma performance de treino muito boa e nos deu confiança para mantê-lo na equipe. Se a gente tivesse um pouco de, digamos assim, de insegurança, principalmente por parte do atleta, que a gente respeita muito, mas não, ele fez todos os movimentos e também apresentou para a gente, assim, que ainda tem um pouco de dor, mas suportável, que não vai atrapalhar ele jogar. O atleta de alto rendimento tem que conviver com a dor também, isso aí faz parte, não tem jeito. Então, um jogador que agora a gente precisa dar ritmo para ele, até porque passa a ser, digamos assim, nosso camisa 10. Naturalmente, tem o Everton que pode jogar com o Meia também, jogar à frente, teve a chegada aí agora do Marquinhos, a gente passa a ter boas opções, mas nesse momento o Diogo passa, é sim esse jogador aí para ocupar essa posição. Condé, nas demais posições, você já tem que ter de dar continuidade, na manutenção dos mesmos atletas que venceram a equipe do Tom Benci, e gostaria que você falasse um pouco desses novos jogadores que chegaram, e quais deles já estarão aí integrados a essa delegação que vai ter uma organização? Bom, agora, até porque a gente já tem uma equipe base que vem ganhando entrosamento, tivemos aquela situação da saída dos três atletas, que eram 31 titulares, a gente tem que mexer o mínimo possível agora, apesar de, por necessidade, pela questão dos cartões, teve essa mudança aí do Carlos Henrique e do Marcos Martins. Então, você acaba, dos dez de linha, dos últimos dois jogos, cinco peças diferentes. Então, não tem como agora ficar mexendo muito, a gente já vai sentir um pouco, isso é natural. Mas, de um modo geral, os jogadores vêm respondendo bem aqueles que estão entrando, isso é fundamental. Em relação aos atletas contratados, como a gente falou, em razão da saída dos jogadores, até mesmo a gente já tinha conversado da possibilidade de trazer mais um volante. O Léo Baiano já vinha, o clube já vinha conversando com o atleta, com seus agentes, com o Mirassol há mais tempo. Independente do que aconteceu, ele seria uma contratação, assim, que já estava bem alinhada, porque a gente só tinha quatro volantes e precisava de mais um. Com a saída daqueles três atletas, conseguimos repor bem com o chegado do Léo Salino, um jogador bastante experiente, com uma boa rodagem, nos dá a opção de trabalhar com o primeiro volante, segundo volante, e consegue fazer até as laterais também. O Marquinhos é um meio que a gente já queria trazer para o Campeonato Paulista, acabou que a negociação não avançou, ele acabou indo para o São Bento. É um jogador que eu gosto, é aquele meia ponta, que trabalha pelas beiradas do campo, e consegue jogar entre as linhas ali, vem por dentro também. É um jogador que, e a Leite também já tem uma rodagem boa, traz uma bagagem muito interessante de Campeonato Paulista, de várias competições, é um atleta que acho que vai nos ajudar muito. E a questão do Gilzinho, que foi a última contratação, um jogador de beirada, atacante de beirada, também atua como meia, e a gente, no nosso entendimento, gostaríamos de trazer um centroavante, mas não conseguimos no mercado um nome que atendesse aquilo que a gente esperava. Trazer por trazer, não justificava. Até porque o Caio Dantas vem se apresentando muito bem nos treinamentos, nos jogos, o Elke também crescendo muito com os treinamentos, e temos também o Everton Santos, que atuou muitas vezes como centroavante, Fluminense, Goiás, aquele falso 9, dentro daquilo que a gente vem observando nos treinos, a possibilidade que surgiu do Gilzinho como segundo atacante, como a gente praticamente tem só o Pimentinho e o Felipe Augusto, a gente entendeu quem seria a melhor opção dentro daquilo que foi apresentado, eu acho que é um jogador que vai agregar muito para a gente também. Ah, tá. Desses atletas que foram contratados para esse jogo não vai nenhum. Eles foram regularizados, chegaram essa semana, a gente não, digamos assim, não estamos desesperados, eu acho que o processo natural de conhecer os jogadores, de eles se adaptarem ao clube, aos novos companheiros, eu acho um pouco arriscado ainda. A gente tem mais uma semana de treinamento aí, e possivelmente, no jogo contra o Vendês aqui, esses quatro já vão estar à disposição. Léo, bom dia. Falando um pouquinho de tabela frente ao Bracentino, e caso vocês vençam, o Bracentino já dá uma distanciada legal de um adversário direto nessa briga. E também, o jogo entre Cuiabá e o Vendês, entre quinto e sexto lugar, caso o Botafogo ganhe, automaticamente, você se distanciou ainda mais de outros concorrentes. Enquanto isso aumenta, a vontade, não que isso, que vocês não tenham vontade de ganhar, mas enquanto dá um gás maior ainda para os jogadores, de saber que essa rodada tem confrontos importantes que podem encaminhar ainda mais a classificação do Botafogo. O que eu sempre, eu acabo sendo até repetido, o que eu sempre falo, a competição é muito equilibrada, normalmente, nessa virada de turno já tem um direcionamento de quem vai brigar embaixo e quem vai brigar em cima. Esse ano ainda não dá para apontar esse tipo de situação, nenhuma chave nem outra. Naturalmente, algumas seis equipes aí, onde eu incluo também o quinto e o sexto, o Verdense e o Cuiabá, distanciou um pouco de situação de rebaixamento, isso é fato. Agora, em termos de classificação, uma vitória aí das equipes que têm dez pontos, nove pontos, já encostam em cima. Então, a gente também observa isso. Um bom resultado em Bragança nos deixa em uma boa situação, isso é fato. Mas, o foco, como eu sempre falo, o próximo jogo é fazer um jogo forte lá, tentar um resultado positivo, não conseguiu vencer, é trazer pelo menos um ponto de lá, que, naturalmente, nos mantém ali no bloco de cima, entre os primeiros colocados. Respeitamos muito a equipe do Bragantino, uma equipe bem treinada pelo Marcelo, tem bons jogadores, jogadores que já passaram aqui pelo clube também, a gente sabe que vai ser um jogo duro, um jogo difícil, como sempre é esse jogo, esse confronto aí, Botafogo-Bragantino. Mas a gente espera fazer um jogo forte lá, um bom jogo, nível de competitividade, de atenção alta, para a gente trazer um bom resultado. quando é, nesse campeonato, na derrota lá, em Ponta Grossa, você enfrentou um atacante alto, onde a bola era a principal arma da equipe do Operário, e vai também, assim, ao encontro daquilo que o Bragantino mais profundo dentro do jogo. Bola era, o Matheus fechou, outro jogador também de muito boa estatura, o próprio zagueiro do Bragantino sempre também desce, e são jogadores de alta estatura, e naquele jogo lá, o Juperto também estava atuando, o Botafogo tomou dois gols de cabeça. Tem alguma atenção especial, um trabalho especial com relação a essa situação de Boa Léa? Bom, a gente realmente, naquele jogo contra o Operário, a gente teve muita dificuldade, nós aproveitamos bastante as duas semanas seguintes, para o jogo contra o Ipiranga, contra o Tomé, e focamos muito nesse quesito. São as dificuldades que vão se apresentar a cada jogo, a gente procura trabalhar e corrigir. Então, a gente conseguiu fazer lá contra o Ipiranga, e eles tinham um bom jogo nesse aspecto, um adversário também com os jogadores de boa estatura, o próprio Tom Benz, também joga muito em função do Daniel Amorim, praticamente todas as jogadas, as jogadas do Ipiranga, normalmente a bola parada é bem forte, dois zagueiros, um zagueiro de um em 90, o outro de um em 93. já o Tom Benz, muito com bola em movimento, procurando muitas situações de jogos, de jogadas pelas laterais, cruzamento do Daniel Amorim. Então, a gente conseguiu bloquear isso bem. Espero que a gente consiga fazer isso amanhã contra o Bragatino, dependendo de ser Gilberto, Plínio, Marcelo, é claro que cada adversário tem a sua característica, e é uma jogada forte deles, e a gente procurou trabalhar essa semana. Mas tem uma frase que o Levi fala muito é fato, a bola é, você colocou a bola na área, 50% de chance que o defensor cortar a bola com 50% que o jogador de frente ganhar. É claro que quando você pega adversários que têm jogadores mais altos, aumenta a possibilidade deles, isso é matemático, a possibilidade deles ganharem mais disputas. Porém, tem outras situações que a gente pode evitar uma falta, evitar o escanteio, ficar mais com a bola. Então, foi isso que a gente procurou fazer e trabalhar ao longo da semana. Quando é, do lado do Botafogo, tem o Gilberto aí que já jogou no Bragatino, possivelmente tem outro jogador também que já atuou por lá, já trabalhou com o técnico Marcelo Veiga, que esteve aqui no Botafogo em 2015. Como você vê também, novamente, essa rivalidade, de Botafogo e Bragatino, enfrentando o Veiga novamente, tem jogadores lá também como o Vitinho, recuperado de contosão, deverá jogar contra a equipe do Botafogo, o Vitinho que conseguiu acesso aqui em 2015. Tem também lá o Danilo Bueno. Eu vejo como natural, são dois times assim, de interior, de muita força, muita tradição, que independente de ser o Marcelo Veiga, de ser o Vitinho, ou qualquer outros profissionais que estejam lá, sepa, assim como no Botafogo também, sempre vão ser jogos bastante disputados, bastante equilibrados. E tanto no Paulista, quanto no primeiro jogo da Série C, foram dois bons jogos. Eu acredito que amanhã tente a ser também um jogo bastante disputado e espero que a gente consiga trazer um resultado melhor. abertura do retorno com as inscrições encerradas. Agora, as fichas estão todas aí, todo mundo com o elenco já definido. Como que você vê a movimentação dos seus adversários, principalmente no grupo do Botafogo e também do outro grupo, também, a gente tem lá uma surpresa, o Atlético criando, que não perde, o time está a saltar, pontuando. Como que você vê agora um panorama desse segundo turno que vai começar a definir classificação, a definir colocação? Eu penso que, assim, até agora, a principal surpresa realmente tem sido o Atlético criando. E olha que eles perderam talvez o melhor jogador deles, que é o número 10, o Polaco, que jogou contra a gente aqui pelo Tom Bens. É uma equipe que vem realizando um grande trabalho, desde o jogo da Copa do Brasil quanto ao Atlético Mineiro. Eu assisti, gostei, de muito bem treinado com os jogadores de boa técnica, bastante movimentação e vem conseguindo fazer uma boa Série C. Vamos ver se eles vão conseguir manter isso aí até o final. As demais equipes, assim como o Botafogo, foram ao mercado buscaram jogadores de nível, de jogadores que já jogaram Série B e que também pode agregar no seu elenco o que é normal nessa reta final buscar jogadores experientes, porque entra num momento decisivo agora. Algumas experiências que muitas equipes realizaram nesse primeiro turno agora não tem mais essa possibilidade. Agora todos os jogos têm um caráter decisivo muito grande, tanto para classificar quanto para não ser rebaixado e já visualizando lá na frente também um possível mata-mata. Eu estou bastante satisfeito com o nosso elenco. Penso eu que a gente conseguiu mesclar bem jogadores jovens, jogadores experientes que podem ser nesse momento decisivo ser um diferencial a nosso favor. Claro que todos os jogos vão ter que ter um grau de atenção, um grau de competitividade muito alto porque os adversários também, assim como o Botafogo reforçaram bem.